Eu nunca imaginei que eu seria fotógrafo, nunca, na minha vida A minha esposa sempre gostou de fotografia E aí assim, eu estudava e trabalhava de segunda a sexta E de final de semana eu trabalhava de DJ Aí ela pegou e falou, onde eu fiz meu curso tem fotografia de evento Você não quer fazer? Falei, caramba, vamos fazer, vai Fui lá, meu, na primeira aula eu não entendia nada, não sabia nem ligar a câmera Terminamos o curso e tal, eu falei assim, meu, tem que dar o jeito de ganhar dinheiro agora Porque investir no curso, tem que pelo menos recuperar o dinheiro que investir no curso Aí eu falei, meu, e como é que eu vou fazer? Aí pensei, pensei, pensei e falei assim, já sei Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Como sempre, o meu nome é Victor Yemini E hoje nós vamos conversar aqui com o Tarek Diego Ele é fotógrafo, tem um grupo no Facebook para fotógrafos Inclusive grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram Tem até no Reddit Grupos são muito legais de participar É onde você discute, onde você aprende E o Tarek, ele criou um grupo chamado Ensine um Fotógrafo Iniciante barra Amador Procura lá no Facebook, você vai encontrar Convidei ele aqui hoje para participar do short de segunda E aí Tarek, tudo bom? Fala, Victor, beleza, meu? Beleza, cara Pô, que bom falar com você, mano Pô, que é isso, o prazer é meu Eu me identifiquei muito com o seu conteúdo, cara Eu olhei ali, eu acho que o seu canal no YouTube Parece muito com o short de segunda A gente tem a mesma pegada, assim Algumas coisas que você fala ali Eu me identifico muito, gostei muito mesmo Show, show, show É, ali eu procuro passar um pouco de conhecimento E alguns vídeos assim para a galera dar risada De situações que acontecem Coisas que são corriqueiras aí Que nem o último vídeo que eu soltei Que são 10 coisas para você nunca falar para o fotógrafo Então são coisas que vão acontecendo, cara Que eu pego e transformo em um vídeo E solto lá no canal para a galera Eu gostei muito dessa ideia aí Fala um pouquinho sobre você como fotógrafo Qual que é o seu estilo E como que você se posiciona no mercado Qual que é a sua história? Então, a minha história, cara É uma coisa muito louca Porque eu nunca imaginei que eu seria fotógrafo Nunca, na minha vida A minha esposa sempre gostou de fotografia A gente já está junto, vai fazer 11 anos E desde que eu conheci ela Que ela fala assim Nossa, eu quero ser fotógrafa E não sei o que E eu sempre fui da área da tecnologia Tanto que eu sou formado em sistema de informação E tal E eu olhava e falava assim Puta, tanta coisa para fazer na vida Vai ganhar dinheiro tirando foto Caramba, nada a ver, né? Aí ela comprou a câmera e tal Não sei o que E fez o curso de estúdio Fotografia de book de estúdio Ela fez o curso, se encantou e tal E queria tirar foto Ah, vamos para o parque tirar foto Eu falei Nossa, mano Vamos comer um hambúrguer Sei lá, velho Não, vamos para o parque tirar foto E não sei o que Aí eu peguei e falei Tá, beleza Aí é com ela Só que eu sempre gostei muito de evento, cara E aí assim Eu estudava e trabalhava de segunda a sexta E de final de semana eu trabalhava de DJ Aí ela pegou e falou assim Ah, onde eu fiz meu curso Tem fotografia de evento Você não quer fazer? Falei, caramba Vamos fazer, vai Fui lá Meu, na primeira aula eu não entendia nada Não sabia nem ligar a câmera Aí ela terminou a aula Ela falou para mim assim E aí, tá acompanhando? Falei, meu Tô mais perdido que cego em tiroteio Aí beleza Terminamos o curso e tal Eu falei assim, meu Tem que dar um jeito de ganhar dinheiro agora Porque investir no curso Tem que pelo menos recuperar o dinheiro Que investir no curso Aí eu falei, meu E como é que eu vou fazer? Aí pensei, pensei, pensei Falei assim, já sei Peguei todos os fotógrafos da região Abri um por um Comecei a mandar e-mail para os caras Falei, ó Me chamo o Tark Terminei o curso e tal Eu me ofereço para ser assistente Aí um cara me respondeu E falou assim Ah, tem um amigo meu Que costuma levar o pessoal Para os eventos para aprender Eu falei, ah, me passa o contato dele Aí ele me passou o contato dele Eu mandei mensagem para ele Falei assim, ó Terminei o curso Que é focado em casamento É o que eu quero fazer e tal Aí ele falou assim, ah, beleza Quando tiver alguma coisa eu te chamo Aí eu pensei Falei assim, mano Não vai chamar ele Aí passou uma semana Ele me ligou Falou assim, ó Vai ter um evento aí em São Paulo É uma festa infantil Ele falou, não é o que você quer Mas pode ser que ajude Falei, demorou É um bom começo Eu falei, demorou Peguei e fui lá trabalhar com o cara Mano, trabalhar de graça, velho Inclusive, uma dica para quem está começando Meu, não tenha vergonha de trabalhar de graça Todo mundo tem um começo Entendeu? Você não sabe nada E muitas vezes o cara está te pagando com conhecimento E o conhecimento vale muitas vezes Muito mais que qualquer dinheiro Se alguém te dá a oportunidade de você começar Mesmo que seja para não ganhar nada Aproveita Se você tem essa oportunidade Se você está começando e quer aprender E você consegue acompanhar um profissional Vai para absorver todo o conhecimento que der para absorver Exatamente Vale de mente aberta para aprender o máximo Eu falei num vídeo anterior No short de segunda Faz umas duas, três semanas já Que eu acho que o trabalho grátis Você tem que olhar um triângulo Quer dizer, qualquer trabalho você tem que olhar Se ele vai trazer ou dinheiro Ou vai trazer know-how Vai te apresentar pessoas do mercado que você quer conhecer Ou se aquele trabalho vai agregar no seu portfólio E agregar no seu portfólio pode até ser conhecimento também Pode ser o que você é capaz de fazer Então às vezes o trabalho não tem dinheiro Ele é grátis Mas você vai conhecer alguém que você quer conhecer E ele tem ali Vai agregar no seu portfólio Cara, vai e faz Eu sempre recomendo para as pessoas Só fazer um trabalho grátis Tipo, para aquela pessoa Se aquela pessoa depois te chama de novo E quer você grátis de novo Tenta cobrar qualquer coisinha Nem que seja 200 reais, 300 reais Se você fizer muito grátis Quando aquela pessoa tiver dinheiro Pode ser que ela não te chame Ela chama quem cobra Mais ou menos essa é a ideia No começo, cara No começo eu passei muito por isso também Porque, cara, tudo é experiência, né? No começo eu não tenho experiência Mano, já tomei até calote no começo da carreira Hoje em dia eu já não tomo mais Entendeu? Porque você vai amadurecendo E aqueles tapas que você leva Você não leva duas vezes Então é que nem eu falei Tipo, esse cara que me deu oportunidade Ele me ajudou muito Porque ele me ensinou em campo Como que eu deveria agir Tanto me portar no evento Quanto a parte fotográfica Tanto que assim Eu não ganhava nada Mas no meio do evento Ele me dava uma das câmeras dele E falava Meu, vai lá, clica o que você quiser E depois eu vou te dar um feedback das fotos Cara, quanto que vale isso? É, exato Quanto que vale? Uma consultoria Quanto que vale uma consultoria, né? Entendeu? Só que, tipo, se você não tem a cabeça Muita gente ia olhar e falar Meu, você é louco O cara tá te explorando Só que quando eu peguei meu primeiro evento Cara, eu já sabia tudo o que ia acontecer Porque eu já tinha feito tanto Aí passou um tempo Ele começou a me dar uma ajuda de custo Ele falou assim, ó Não é um evento Não é o valor de um freela Ele falou, meu, mas já te ajuda A dica que eu tenho pra passar É exatamente essa Se você tiver oportunidade Mano, independente se você vai ganhar Ou se você não vai, velho Isso que você falou do trabalho de graça No começo eu passei muito por isso, mano Eu pegava assim, via aquela galera Ah, não sei o que Faz essa foto que eu te divulgo Faz a foto que eu te divulgo Falar, mano, nossa Ela vai me divulgar Nossa, vai vir uma par de cliente Cara, nunca veio uma É, então Nunca veio uma Eu comento isso Essa divulgação não tá nesse triângulo Assim, é Normalmente é no hall, portfólio ou dinheiro Divulgação, assim Dificilmente, meu Eu também já fiz fotos pra gente muito famosa Vem aí alguns seguidores e tal Mas não é cliente Não é, né? É diferente Quando você tem ali centenas Ou milhares de pessoas assistindo seus stories Ou as coisas que você posta Na verdade, 99% dessas pessoas não são clientes Elas são só gente aleatória Que gosta, que segue Que em algum momento ele vê O cliente é 1% E você tem que agradar aquele 1% ali Você tem que manter aquele contato vivo Você tem que ser amigo deles Ficar de olho se aqueles clientes estão assistindo seus stories Se eles não estiverem assistindo seus stories Você pode ir lá e marcar eles em algum story Você pode ir lá no perfil deles e dar um Eu chamo às vezes de surra de likes Você dá 10 likes em 10 fotos daquele cliente ali Ele vai perceber que você deu vários likes Exatamente Aí ele vai entrar no seu perfil E aí o seu perfil vai voltar a aparecer pra ele no algoritmo Porque ele recentemente entrou Não tenta se preocupar se você tem centenas de seguidores Ou milhares de seguidores Se preocupa em tratar bem aquele cliente Aquele parceiro do mercado que você tem Ou outro fotógrafo Ou uma produtora Ou uma assessora No caso de casamento Tenta comunicar com essas pessoas Elas são 1% do seu público Mas são elas que te trazem pro mercado E agrada a elas Até isso Troca Faz troca com elas Sabe? Às vezes com a floricultura No caso de um casamento Posso estar falando besteira aqui Mas eu já fotografei casamentos também E eu vi que outros fotógrafos Fazem fotos das flores E mandam pra floricultura Faz fotos da decoração E mandam pra decoração Que isso você cria uma parceria com todo mundo Que pode não ser daqui a um mês Pode não ser daqui a um ano Mas em algum momento Elas vão lembrar de você E vão te recomendar pra alguém Às vezes é É o quão a gente Dá pra aquela comunidade Que a gente começa a receber Daquela comunidade Eu faço exatamente isso Tá acontecendo um casamento Fiz as fotos da decoração Cara, eu não espero chegar em casa Mano, eu baixo no celular ali pelo Wi-Fi Edito no Lightroom no celular E já mando Porque o cara quer postar na hora A decoração daquele casamento E não quer ficar esperando Mano, isso é um diferencial Quantas indicações eu não recebo de noiva De fornecedor de floricultura De decoração De assessoria Né, que o pessoal também tem muita birra Com assessor, né Tem esse negócio de foto e vídeo E birra com assessor Mano, eu trato todo mundo bem, velho Conta um pouco pra gente Dos projetos que você tem aí online Como que a gente pode encontrar você A rede que eu mais uso é o Instagram Tá? Arroba Tarik Diego Fotografia Eu tenho um grupo No Facebook Se você é um fotógrafo que tá começando E quer aprender um pouco mais Sobre essa arte da fotografia Você pode chegar A gente tá lá Eu tô O Vitor tá E a gente auxilia aí A galera como é que a gente pode Se chama Ensina um fotógrafo iniciante Barra amador Pode colocar lá Que eu aceito a solicitação Eu tenho o canal do YouTube Também Que é só escrever YouTube.com Barra tarik Diego Fotografia Ou colocar na busca Bem legal o canal Recomendo aí Todo mundo que estiver assistindo Agora no final do vídeo Vai lá no canal dele também Inclusive Hoje Eu ganhei o prêmio De um dos melhores fotógrafos Do Brasil, hein, cara What? Aumento Awards 2020 Saiu até a matéria Dizendo que mesmo No meio da pandemia Nossa empresa foi muito recomendada Pelos noivos Como uma das melhores No setor nupcial e tal Caraca Que maneiro, cara Que legal Tô muito feliz de saber isso Muito feliz Conhecimento na fotografia Fotografia é muito importante Porque eu acho que ela é A nova redação Ela é a nova forma de escrita A nova forma de comunicar E na escola a gente aprende A gente tem aula de redação Por muitos e muitos anos E a gente não tem nenhuma aula De como se comunicar com imagem Eu acho que a imagem Tá cada vez mais presente Na nossa vida E mesmo que você não trabalhe com fotografia Como eu mencionei no último vídeo Você pode trabalhar com qualquer coisa Designer de roupa Você pode ser um dentista Se você sabe comunicar com imagens Portas vão se abrir Todo fotógrafo como eu Como o Tarek Como o Renato Que a gente conversou no outro vídeo Se você segue eles E você acompanha Só de olhar O seu cérebro já começa A tentar entender Como que eles estão fazendo aquilo Então só de acompanhar a gente Você vai aprender E isso pode ajudar você Em qualquer profissão que seja Por isso que é tão importante Por isso que eu quero trazer Convidados aqui pro programa E fica sempre de olho em procurar Novas referências Essa é uma das habilidades Mais importantes que um fotógrafo pode ter Tá sempre buscando Novas pessoas Novos fotógrafos Novas tendências visuais Novas formas de comunicar Se você estiver sempre Crescendo Sempre fazendo isso Daqui a 10, 20 anos Você vai ver que O que você criou ali É incrível É uma coisa muito, muito grande E é isso Não quero me estender muito Tarek Quer mandar mais uma mensagem Pra todo mundo Finalizar Cara, eu quero dar só mais Três recadinhos rápidos aqui Primeiro é o seguinte Toda vez que vocês olharem uma foto Seja foto ou seja vídeo Nunca olha Com olhar assim tipo Ai, bonito é feio Não Olhar uma foto bonita é uma coisa Agora ler uma foto É totalmente diferente Entendeu? Então aprendam a enxergar a foto Como ela foi feita Segunda dica O grupo que a gente está participando Lá do Facebook O intuito dele é ajudar Quem está no começo Porque eu tive ajuda Quando eu estava no começo A minha ideia É auxiliar quem está começando Porque todo mundo tem o começo E todo mundo um dia Vai ser um profissional Se tiver determinação O profissional Não é Faz foto bonita ou faz feia Não É quando a fotografia Se torna a sua profissão É aí que vem o nome de profissional Acho que era isso Que eu tinha pra falar Falei três Mas eu esqueci da última Tem outra coisa Talvez só pra complementar Agora a gente já está Estendendo demais Talvez não tenha muito a ver Existe um mito Ou uma visão Que você tem que ser muito bom Pra ser considerado Muito bom E não Tem muita gente Que é considerada muito boa E nem tem tanta técnica assim E tem gente que tem muita técnica Mas entende zero de marketing E aí ela não consegue se divulgar E o próprio mercado Não enxerga ela como a melhor Porque ela não sabe se divulgar Então eu vejo fotógrafos aí Que são médios Mas eles são considerados incríveis Porque eles trabalham muito Estão sempre fechando novos clientes Existe esse balanço aí Não acha que só uma foto bonita Vai fazer você ser top Muito mais vale o que as pessoas Enxergam de você Do que aquilo que você realmente é Tarek Muito obrigado pelo seu tempo Valeu mesmo Sinta-se à vontade Toda vez que você quiser Chamar pra gente bater um papo aqui Estou à disposição Yeah Valeu rapá Obrigado É nóis Valeu Que você vai encontrar aqui no nosso canal O que vocês estão achando desses convidados Esse é o segundo convidado Vocês têm interesse em ouvir alguma outra pessoa Alguém que a gente já comentou aqui no canal Alguém que vocês conhecem Acompanham pelo Instagram Pelo YouTube E querem também ouvir um papo com essa pessoa Querem absorver um pouquinho o conhecimento dela Fala aqui pra gente nos comentários E eu não pedi em nenhum momento desse vídeo Eu acho Então se inscreve no canal Dá o like Deixa um comentário Galera Isso ajuda muito Muito obrigado por acompanhar até aqui Você que ficou até o final Você é um herói Ou heroína Até mais Tchau Tchau